O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, promoveu um seminário sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional. Ao longo do dia, foram apresentados painéis sobre temas atuais e polêmicos relacionados ao Código. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, juízes federais e especialistas se reuniram para debater o sistema tributário brasileiro e os desafios da legislação do setor. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, abriu o seminário e defendeu mudanças. Não dá mais para continuar pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo sem ver uma contrapartida ao menos satisfatória do Estado. O ministro Gurgel de Faria, um dos coordenadores científicos do seminário, também acredita que o Código precisa evoluir. É um código que, apesar dessa idade, é um código atual, mas que precisa ainda ter, digamos assim, algumas inovações para poder se adaptar completamente à Constituição. Para a ministra Regina Helena Costa, que também é coordenadora científica, o Código é um desafio para os juristas. O problema é justamente fazer uma interpretação evolutiva e adaptar essa legislação que é dos anos 60 para a realidade atual, para os desafios atuais. O Código Tributário Nacional é uma lei brasileira criada em 1966 e estabelece normas de direito tributário. Ela orienta sobre a aplicação dos tributos, direitos e deveres dos contribuintes e a atuação dos agentes de fiscalização. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também participou do seminário e ressaltou a importância do STJ debater o tema. Este congresso traz a preocupação dos estudiosos do direito com as matérias relacionadas ao dia a dia do advogado, do Ministério Público e da magistratura.